Jaca CDs, batendo forte no seu paredão Fecho os olhos, tiro a roupa Só tua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal Um bom demais, pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só tua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal Bom demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Eu fecho os olhos Me diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só manhã Só manhã E hoje me deseje sorte 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 Me deu Até saudade do seu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Seu jeito engraçado de pronunciar I love you baby Não vou te deixar Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Já tá provado que esse nosso amor é outra história Me diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só manhã Só manhã Só manhã E hoje me deseje sorte 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 Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Se doer por dentro não chora Já tá provado que esse nosso amor é outra história Já tá adivinhada Se bater saudade cê volta Você ficou em mim dentro de minha alma Como uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que tiver que ser assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Fiquei muito de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar Assim vou caminhando numa corda bamba E sigo tuas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será do jeito que tiver que ser assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Fiquei muito de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Fiquei muito de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Calma deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar um pouco Pra esse erro gostoso Calma deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar um pouco Eu preciso aprender a parar um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar um pouco Com um sorriso e um choro no rosto Vê se erro gostoso Eu tenho medo de tornar-me um homem triste Ao perder você Ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir O peito meu Eu sem você Sou o céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste Sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Me acostumei com seus caprichos de mulher Não posso te perder Só o teu corpo unido ao meu corpo É o que me dá prazer Eu sem você Sou o céu sem as estrelas Na escuridão Sou como um barco triste Sem destino A navegar em vão Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você E a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim